Fala galera, beleza? Eu sou o Natan, trago hoje pra vocês no canal DHTutos, mais um vídeo tutorial dessa vez de como você pode alterar o seu aplicativo de navegação padrão no iOS 16 iremos abrir os nossos ajustes e navegar até a gente encontrar o que a gente quer utilizar como nosso navegador padrão nesse caso, irei selecionar de exemplo para esse vídeo o Chrome tocou sobre o navegador, agora você pode tocar sobre app de navegação padrão você pode ver que está como Safari e você vai alterar para o seu navegador que você quer utilizar como navegador padrão do seu iOS 16 espero que vocês tenham curtido mais uma dica aqui no canal DHTutos vou ficando por aqui e nos vemos como sempre aqui no canal no próximo vídeo tutorial caso você não seja inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações muito obrigado, forte abraço e até breve